A única forma da gente abandonar essa tristeza, a única forma da gente voltar a ter esperança é a gente acreditar que um novo modelo é possível. É acreditar que um novo modelo que não destrua o planeta nessa velocidade é colocar um freio nessa economia do desejo, do desejo infinito, essa economia onde não existe onde você quer chegar, onde você quer chegar é o mais e mais e mais, e esse mais é sempre às custas de quanto for preciso, de quantos forem precisos. Se não mudar o modelo, a tristeza vai ser cada vez maior. Se não mudar o modelo, por mais que a economia dê sinais de estar robusta, das pessoas estarem voltando a comer uma carne com arroz, as pessoas vão seguir tristes, porque elas conseguem perceber o planeta indo para o vinagre. Elas conseguem perceber que as grandes inovações tecnológicas, elas são admiráveis, mas não são para elas. E elas começam a se perceber descartáveis, porque é isso que esse mundo faz, tenta transformar as pessoas em descartáveis, para depois sobrar só aqueles que fazem parte ali da nobreza. Eu vejo essas notícias que parecem contraditórias como um retrato de que as pessoas estão percebendo que a melhora que acontece, quando acontece, não é para elas. Não tem o nome delas carimbado ali no convite para o mundo melhor.